Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim Que nada deste mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenho medo de sofrer Todos os caminhos me caminham pra você Assim como o oceano, o seu emberto no ar Assim como a canção, o seu terra só se cair Assim como uma nuvem só acontece se chover Assim como o poeta só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor não reviver Não há você sem mim Eu não existo sem você Assim como o oceano, o seu emberto no ar